Receita especial pro Natal, tender bolinha defumado. Quer aprender como é que faz? Então vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Prezoto e esse é meu canal Sal de Cura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu separei uma receita mais que especial. A receita que muita gente me mandou mensagem pedindo pra eu mostrar como é que faz essa típica carne defumada do Natal, que é o tender bolinha. Sabe, quando você vai no supermercado, você vai comprar, nossa, o quilo, eu não sei nem quanto é que tá o quilo ainda. Mas, assim, é super cara, uma peça super cara e agora você vai aprender como é que você pode fazer na sua casa usando um corte de pernil traseiro de porco que você vai temperar, deixar descansar lá em São Moura e depois você vai defumar e vai ficar uma peça espetacular que você pode fazer aí pra comer na ceia e aí na sua família e você pode até mesmo, de repente, vender se você quiser. Porque, olha, essa receita não é por nada não, fica deliciosa, fica incrível. Olha, só de fato, só de imagem, não, eu já sei como é que vai ficar. Isso aqui fica tão bom que já me dá água na boca só de pensar. Então, bora começar a fazer. Primeira coisa que você vai precisar é um corte, um pedaço do pernil traseiro do porco. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o patinho do porco. Então, quando eu vou lá no açougue comprar, eu já peço lá pro açougueiro separar o patinho do porco porque ele já tem esse formato bolinha. Então, isso me ajuda depois, lá na hora da defumação, pra eu dar esse formato nele. Então, vamos começar. Esse patinho que eu peguei, eu já fiz uma boa limpeza nele. Então, eu já tirei gordura, já tirei todo o nervinho que tinha nele. Olha como que eu deixei ele bem limpinho por fora. Até mesmo por dentro, eu fiz um trabalho aqui bem legal, tirando tudo que eu não queria, pra ficar depois uma peça bem bonita e bem limpa no corte. Bom, então, agora eu vou começar preparando minha salmoura. Mas, antes de eu preparar essa salmoura, a Aqualeia, isso aqui vale minha inscrição. Gente, vale minha inscrição. Se você ainda não é inscrito, inscreve agora no canal pra eu continuar essa receita. Eu sempre coloco receitas super especiais aqui. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra toda vez que tiver um vídeo novo, você já receber lá o aviso e poder assistir antes que todo mundo. Então, bora temperar essa peça. E antes de eu continuar, eu tô trabalhando com uma salmoura. E quando eu trabalho com salmoura, significa o quê? Que eu vou colocar essa carne dentro de uma quantidade de água pra ela descansar e pegar o tempero. Só que, como eu tô colocando em água, então eu tô diluindo meu tempero. E é por isso que, por exemplo, no caso do sal de cura, eu uso quantidade a mais. Porque eu tô diluindo. Por exemplo, nessa salmoura aqui, eu tô usando um litro de água pra cada quilo de carne. Então, eu vou diluir essa quantidade de sal de cura que eu vou usar em um litro de água. Então, eu vou diluir muito. Se você quer saber mais sobre como usar o sal de cura, sal de cura tipo 1, sal de cura tipo 2, o que é o sal de cura, eu vou deixar linkado aqui no card e também no final do vídeo pra você assistir e entender por que que eu coloco todas essas quantidades de sal de cura quando eu tô fazendo salmoura e qual quantidade que eu coloco de sal de cura quando eu tô fazendo uma salga seca. Então, vamos preparar a minha salmoura. Essa minha peça pesa 1,5 kg. Então, aqui eu já tenho 1,5 litro de água de qualidade e eu vou começar diluindo o meu sal de cura. Lembrando que todos os temperos estão estritos aqui embaixo. E quando eu vou fazer essa salmoura especificamente, que eu tô trabalhando com esses temperos, com esses aditivos, eu não vou misturar tudo de uma vez. Eu vou colocar um por vez e eu vou mexer com uma colher até diluir tudo, até ele sumir aqui no fundo do pote. Se eu coloco tudo de uma vez, eu já saturo minha solução imediatamente. Isso vai fazer com que fique mais difícil eu diluir todos os ingredientes. Então, coloca um, mistura. Coloca outro, mistura. Coloca outro, mistura. E assim vai até o final. Agora, eu tô colocando o sal de cura. Agora, o açúcar cristal. Antioxidante ligatari. E, por último, o condimento califórnia. Esse condimento califórnia, ele é um condimento que eu compro já pronto. E é ele que dá o sabor de tender pro tender. Ele também dá o sabor de presunto ao presunto. E é muito interessante porque ele já tem um aroma, né, desses produtos. Ele é delicioso. A receita que eu tô fazendo aqui é com o condimento califórnia já pronto. Mas se você não tiver esse condimento califórnia, ou tiver dificuldade de encontrar, eu vou deixar uma receita alternativa com condimentos caseiros. Fica idêntico a esse? Não. Mas fica muito gostoso também. Vou misturar aqui. Minha salmoura ficou transparente. E eu vou fazer a injeção da salmoura na peça. Eu vou injetar de 10% a 15% do peso da peça. Eu faço essa injeção pra ajudar a temperar melhor. E como é que eu faço o cálculo? Essa minha peça, por exemplo, ela pesa 1,5 kg. 10% de 1,5 kg é 150 gramas. Então, eu vou injetar salmoura nessa minha peça até ela chegar a 1,650 kg. E pra fazer essa injeção, eu tô usando uma seringa que eu uso só pra alimento. Agora eu puxo um pouco de salmoura e injeto aqui. Só que eu não vou injetar de qualquer jeito, não. Uma coisa que você tem que perceber é o sentido da direção das fibras da carne. Se eu injeto a favor... Vamos imaginar que os meus dedos são as fibras da carne. Se eu injeto a favor da fibra, o que acontece? Cada fibra é embalada. Se eu injeto a favor, eu vou fazer bolsões de tempero. E eu não quero isso. Eu quero que o tempero se distribua corretamente pela peça. Então, eu vou injetar exatamente ao contrário. Se as fibras estão assim, eu vou injetar assim. Isso vai fazer com que, conforme eu vou injetando, eu vou tirando a seringa, vou puxando devagar. E vai fazer com que haja uma correta distribuição por todas as camadas ali da carne. Então, bora fazer esse tempero. Muito simples. Vim aqui. Puxo uma quantidade. Eu tô puxando a seringa cheia. Se tiver ar, você tira. Vem aqui com a agulha. Olha só. As fibras, elas estão, ó, nessa direção. E cada parte da carne, a fibra, ela tá numa direção diferente. Então, você tem que ir sempre observando. Como elas estão assim, como é que eu vou injetar? Eu vou injetar aqui direto. Vou injetar em diferentes pontos. Espalhar por tudo pra eu ter uma melhor distribuição. Seringa cheia até o fundo, ó. Conforme eu vou apertando o êmbolo, eu vou puxando, ó. Aqui de novo. Aperto e puxo. Aperto e puxo. Distribuindo, ó. Aperto e puxo. Aperto e puxo. E vou assim até dar esse 1,650 kg. É bom você ter uma balança nessa hora. Porque você injeta um pouco e pesa pra garantir que você tá injetando a quantidade ideal. Eu vou virando a peça e vou injetando. Sempre olhando a direção das fibras. Quando eu já injetei um pouco de salmora na minha peça, o que eu faço? Eu pego a peça, coloco aqui na balança e vejo o peso que deu. E termino de chegar com a peça aqui em cima da balança. Isso aqui é um jeito muito mais fácil de eu chegar mais rápido no peso que eu quero. Sem ficar ultrapassando a quantidade que eu queria. Peça já injetada com salmora. Então agora eu vou colocar essa peça dentro dessa salmora restante. E vou deixar ela descansar por 48 horas. E depois eu vou fazer uma defumação em atadura por 8 a 12 horas. Então agora é só colocar na geladeira e aguardar dar o tempo pra eu defumar. 48 horas depois de ficar aqui na salmora. Agora a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa peça da salmora, passar uma água nela pra eu tirar o excesso de aditivo que tem por fora. Se eu não passo essa água por fora, o que vai acontecer é que ela pode acabar ficando meio esbranquiçada por fora e eu não quero essa aparência nesse tender. Então escolho a salmora e passar uma água na peça. E agora pra terminar de preparar minha peça aqui pra defumação, o que que eu vou fazer? Eu vou embalar nessa atadura. Essa é a atadura simples que você compra em farmácia. E essa atadura vai ajudar a dar o formato de bolinha pro tender. Então agora eu vou embalar essa peça. Esse passo aqui da preparação do tender, você também pode fazer com aquela telinha própria pra defumação, que era toda feita de algodão, você também pode usar ela. Aqui no caso eu não tenho uma telinha, então eu tô resolvendo o meu problema embalando ela nessa atadura. Você passa a atadura pela peça toda, sempre dando uma tensão pra garantir o formato bolinha. O legal é que se você já tá usando o patinho suíno, ele já tem formato de bolinha. Eu usei metade aqui do meu rolo de atadura pra fazer uma sobreposição e a peça ficar mais firme. Agora que eu já terminei de embalar na atadura, eu vou fazer a amarração pra pendurar no defumador. Eu vou fazer uma amarração aqui no tender pra deixar ele mais bonito, com uma apresentação mais bonita. Então, eu peguei aqui, hoje eu tô usando esse barbante colorido, ele é 100% algodão. Lembrando que toda vez que você vai usar barbante na defumação, é escolher sempre aquele 100% algodão. Então eu peguei uma quantidade um pouco generosa aqui de barbante, mais ou menos 6 vezes a medida aqui da peça. Então, eu vou passar ele de um lado, eu vou deixar as pontas iguais aqui pra me ajudar. Vou fazer aqui, ó, um, dois, pra firmar, eu puxo. E agora, olha só, eu vou passar na lateral, eu não cortei nem nada, só tô passando aqui na lateral, sempre dando um apoio pra ficar bem firme. E aqui, ó, deixo ela em pé e termino de fazer a minha amarração. Então, dou mais duas voltas. Eu gosto de dar essas duas voltas porque ajuda a firmar e o nó, ele não fica voltando. Cuidado nessa hora pra não estourar o barbante. Eu apertei bem, vou dar. Eu chamo de nó certo. Não sei como é que você chama esse nó aí. E aqui no alto, agora eu vou fazer a alça pra eu pendurar lá no meu defumador. Minha peça agora já tá no jeito, meu tender já tá no jeito pra ir pro defumador. E olha que legal, esse tipo de amarração deixa esses gominhos aqui que vão dar um acabamento legal no tender. Então, vamos levar pra defumar. Meu mini defumador já tá aceso e agora eu vou pendurar meu tender aqui dentro dele. E vou deixar ele defumando na temperatura aí de 75 a 85, 90 graus, por 8 a 12 horas. Então, vamos defumar. 8 horas defumando e eu vou te mostrar agora o resultado. Olha só. Primeiro que a faixa já ficou dourada por causa da fumaça. Então, agora eu vou abrir a faixa e te mostrar como que esse delicioso tender caseiro ficou. Agora é só desembalar. E você vai ver que interessante que fica, que característica interessante que essa atadura dá pro tender. Olha só, ela ajuda a formar essa casquinha, tipo uma casquinha, mas dourada por fora, porque ela tá protegendo a carne. Então, ela fica com aquela capinha típica do tender aqui por fora. E olha que gracinha, olha só. Eu vou cortar então pra te mostrar como que ficou o interior dessa peça maravilhosa. Então, aqui você consegue observar como que ficou o patinho por dentro. Você deve estar se perguntando sobre essa área mais escura, se essa carne aqui tá crua. Não, ela não está. Se você observar a peça crua do patinho, você vai observar que o patinho tem umas áreas com a carne mais clara. E a parte de baixo, que é a parte que abraça o osso, ela é mais escura. Essa parte de baixo é exatamente esse pedaço mais escuro, que depois, quando você faz a cura e tal, ele realmente fica mais escuro. Mas a carne tá toda cozida. O tender já tá preparado. E agora é só fazer aquela finalização que você quiser fazer no forno pra servir pra ceia de Natal. Lá em casa, a minha mãe deixa o tender inteiro, ela finca alguns cravinhos aqui, coloca no forno por meia hora e depois serve com molho de laranja. Deixa aqui embaixo nos comentários qual tipo de finalização que você gosta de fazer com o tender pra eu poder aprender. Eu vou tirar um pedacinho pra eu experimentar. Patinha fina. Delicioso. Ó, não tem igual não. Um tender, quando ele é defumado assim, de maneira artesanal, o sabor dele é muito mais rico. Fica muito diferente do que você compra no supermercado. Faz essa receita aí na sua casa, você vai amar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo com uma nova receita. Tchau, tchau. Ficou linda a peça. E agora eu vou te cortar. Te cortar. Você vai te cortar? Agora eu vou te cortar. Então pera aí, deixa eu parar de cortar aí. Ficou bonito? Ficou bonito, meninão? Para. Ficou bonito, menina de cortar. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito.